Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Explicando um pouco o que é esse canal de vídeos, trata de uma série de entrevistas, de conversas com curadoras e curadores de artes visuais do Brasil, ou seja, ou curadores e curadoras nascidos no Brasil que vivem fora do país, ou curadores, enfim, nascidos aqui que vivem aqui, ou curadores estrangeiros que atuam no Brasil há muito tempo. Então, no vídeo de hoje, no dia de hoje, a gente tem a presença muito ilustre ali do outro lado da câmera. Eu queria agradecer a presença dela aqui comigo e com a gente que estiver assistindo esse vídeo no futuro e queria pedir para ela, mantendo nossas tradições aqui, se apresentar, por favor. Primeiro, obrigado pelo convite, Rafa. Eu sou a Fernanda Brenner, sou curadora e sou diretora artística do Pivô, que é um espaço sem fins lucrativos em São Paulo, em atuação desde 2012. Acho que é isso, versão curta. Maravilha. Fernanda, obrigado pelo tempo de disponibilidade e interesse estar aqui. Queria começar, claro, da maneira mais, enfim, linear que eu tenho feito com todo mundo. Queria te pedir para você contar um pouquinho como é que se deu esse seu interesse inicial pela visualidade. Então, assim, eu não falo nem no sentido de artes visuais, né, ou belas artes, sim, pela imagem. Porque você tem uma trajetória que eu acho que é bacana, que você fez graduação em cinema, né? Então, eu queria te perguntar, assim, o que te levou a fazer cinema? Como é que foi esse começo? Acho que é uma história bem... Eu fiquei pensando, na verdade, como eu te responderia a essa pergunta. É uma trajetória super fragmentada, assim, no sentido de que... Eu não lembro exatamente o ponto inicial, mas eu... Eu acho que eu sempre tive um profundo interesse pela cultura, em geral, desde muito pequena. As criancinhas, é algo bem óbvio, é que toda criança gosta de desenhar, mas eu acho que eu gostava um pouco demais, assim. Aí, a minha família, que não era exatamente diretamente vinculada às artes, mas aí permeava por cultura. Eu cresci em São Paulo, cresci estudando numa escola constitutivista, que visitava museus com uma certa frequência, mas eu tinha sempre um interesse muito específico pelaquela situação de encontro com coisas, não necessariamente visuais, mas com música, com teatro, com um lugar que era da cultura, assim. E aí, acho que esse lugar de chegar no cinema foi muito porque, para mim, fazer artes visuais era muito óbvio, assim, uma certa rebeldia adolescente, que era, assim, todo mundo falava, ah, essa criança quando crescer vai ser artista, assim, sabe, tipo, ah, eu gosto de desenhar. E eu achava que era um dado muito, assim, mas não, pode ser que a minha vida inteira eu vou fazer o que... Eu nunca falei que eu quero ser astronauta, né, eu falava que eu quero ser artista, né, criança. E aí, quando eu, no colégio, eu tive contato com uma grande amiga minha de infância, que o pai dela era do cinema, então eu tive um contato com esse lugar do cinema muito jovem, assim, né, no sentido de visitar setes e de entender um backstage ali de um lugar que eu achava que parecia, que juntava uma série de coisas que me interessavam e que eu não sabia muito bem nominar. Eu acabei prestando faculdade de cinema por conta dessa amálgama aí de interesses. E outra memória que eu tenho também, assim, nesse campo mais familiar é que meus avós paternos tiveram, que a minha infância inteira, uma assinatura do Cultura Artística em São Paulo, né, eu cresci muito indo em concerto, então o lugar da música clássica, assim, dessa experiência de imersão dentro da música clássica foi uma coisa que eu diria que até hoje profundamente me informa com o jeito de pensar, com o jeito de me relacionar com a arte, assim, eu tenho uma memória super forte, assim, de crescer vendo a cadeira da frente, assim, ficar, a orquestra ficar mais evidente, né, e era a coisa que eu mais gostava de fazer criança. Pensei até em fazer música, assim, mas música, assim, a sua realmente não é a minha mídia, a sua amigação, qualquer tipo de manuseio de instrumentos, mas sou uma boa ouvinte, assim, então acho que mistura tudo isso que foi dar no cinema, que aí foi uma outra vida que eu vou conversar, e foi chegar naquele lugar inicial que era o visual, né, na verdade sempre foi esse, eu acho. Até hoje me parece que é esse caminho. E aí queria que você contasse um pouco, então, como é que foram essas suas primeiras experiências profissionais com o cinema mesmo, né, porque tem essa sua relação com produção de arte, com direção de arte, a gente estava vendo, por exemplo, no currículo que você mandou, que você trabalhou um tempo fazendo assistência de direção de arte com a Vera Hamburger, por exemplo, né, que é uma grande, enfim, uma das maiores diretoras de arte do Brasil, da história do Brasil, do cinema brasileiro, possivelmente tem livro também, tem pesquisa, tem de tudo um pouco. Enfim, como é que foi esse processo, assim, porque você trabalhou em produções muito diferentes também, né, coisas brasileiras, coisas gringas, enfim. É, foram quase dez anos trabalhando no cinema mesmo, você vê, eu acho que eu fiz de tudo o que dá pra fazer, assim, sempre no lugar da, acho que a única certeza que eu tinha, assim, desde a razão pela qual eu entrei no cinema é que eu queria trabalhar com direção de arte, com o lugar da visualidade do filme, né, nunca, mesmo na faculdade, nunca me interessei por nada que não isso, tanto que eu acabei largando a faculdade porque não tinha isso suficiente, e fui trabalhar com o cinema, então eu tinha um lugar, acho que antes de começar, eu trabalhei muitos anos na U2 Filmes, quando eu comecei a trabalhar com a Vera, que é a produtora, uma produtora grande de São Paulo, né, do Fernando Meirelles, e eu comecei, na verdade, fazendo videoclipe, numa época que a MTV era uma coisa muito importante, era muito legal, né, então eu era muito jovem, eu tinha, bem, comecei na faculdade, eu devia ter 17, 18 anos, e eu participava de uma espécie de um coletivo de amigos, que a gente fazia videoclipes pra bandas independentes de São Paulo, né, e hoje em dia eles são todos grandes diretores, tipo, a Luiz Caroni, o Paulo Incaruso, todos eles queriam ser diretores, e eu fazia sempre a direção de arte, então a gente fez uma experiência muito marcante, assim, foi fazer um pico do Sepultura muito jovem, assim, no sentido de que eu tinha que aprender com aquela visualidade do metal, sem um centavo, a gente inventava coisas, eu comecei no 3D também, então todo mundo meio que fazia tudo, e aí eu comecei a entrar nesse lugar por essa via muito experimental da relação audiovisual, né, assim, de, enfim, a direção de arte que eu fazia era eu ir com o carro comprar as coisas, com o dinheiro que tinha, pegar um negócio prestado na casa do outro ano, junto com eles, e a gente acabou trabalhando alguns anos nisso, e aí, no fim, eu acabei, acho que meu primeiro, na verdade, meu primeiro trabalho formal no cinemão foi com a Vera, trabalhei quase 10 anos com a Vera, já se sente, a gente é muito, muito próximo, muito amiga, sou uma pessoa, assim, fundamental na minha formação de liga, sou uma grande mestre da minha vida, e nesse lugar que eu entrei no cinema, que era um cinema de ficção, né, eu me apaixonei rapidamente por um lugar que foi onde eu trabalhei mais tempo, que era justamente nesse campo da pesquisa iconográfica de pré-produção, né, como eu trabalho no começo, né, eu não sou arquiteta, eu não trabalhava muito nesse, eu não era a pessoa que era diretamente responsável pela execução técnica do cenário, mas eu era responsável pela pesquisa iconográfica, pela palheta de cores, por esse lugar de trazer, às vezes a gente fazia filme de época, então eu tinha que estudar, e sempre essa via do interesse da história da arte instrumental, mas eu diria que meu contato mais prático com a arte veio nesse campo de reunir referências iconográficas, plásticas, para construir o ambiente visual no filme, então eu fiz isso bastante tempo, não só no cinema como publicidade, série de TV e coisas desse tipo, né, então tinha esse lugar que foi ficando cada vez mais evidente, assim, ao longo dessa projetória, né, assim, de trabalhar no cinema é meio trabalhar no exército, né, então eu estava super acostumado a trabalhar com equipes enormes, e essa coisa meio cigana, né, você vai morar numa cidade, aí muda sua vida toda por três meses, aí volta, aí sai comendo, volta, então era um lugar muito intenso de troca de vivência, e sempre nesse lugar de você estudar uma coisa e colocar ela em prática muito rápido, né, que era uma coisa muito, que era um prazer enorme fazer, e, enfim, então ao longo dos anos foi ficando para mim cada vez mais evidente que a parte que eu mais gostava era essa, né, que era o backstage, era o primeiro passo, aí a hora que chegava o ator eu perdi o interesse, era uma coisa assim, bem sintomática, aí que saco, agora tem um ator, aí a câmera vai filmar a cara daquele ator, ninguém vai ver esse cenário lindo que a gente ficou aqui, a Vera tem muito isso, se eu perguntar para ela, ela vai falar a mesma coisa, que eu falei, putz, aí chega o ator, a gente não pode mais mexer as coisas de lugar, aí começa a ter continuidade, e aí mal ou bem a vida foi me levando, assim, por uma série de motivos, não vou falar mais, mas para entender que de fato a parte que eu gostava era a configuração plástico espacial daquele ambiente, que depois no cinema era muito circunscrito ali, a gente estava trabalhando a serviço de um roteiro, de uma produção, a gente tinha um campo de liberdade grande, mas limitado a atender ali uma demanda dada, diferente de trabalhar com quadros situais, mas eu diria que a minha grande escola, assim, de curadoria, hoje em dia mais adiante na trajetória, eu consigo ver, foi trabalhando com esse lugar desse cinema nessa escala, porque eu trabalhei com ela, ainda haver alguns anos com o Lepic, com o Cássio Marante, que são três grandes, com o Márcio Pedroso, são quatro grandes mestres da direção de arte, e com cada um deles eu aprendi coisas muito importantes sobre essa ferramenta, que é você construir uma linguagem, se transformar um texto em uma linguagem visual, que eu acho que esse tipo de decisões espaciais, decisões de interação de objetos no espaço, com câmera, sem câmera, mas é um lugar que a matéria crua da direção de arte, eu acho que é muito, até hoje informa muito o que eu faço, apesar de eu ser uma jovem aposentada do cinema nacional, eu me sinto para entender muito. Deixa eu te fazer uma pergunta então, já que você falou sobre isso, só uma curiosidade, acho que pode ser legal para quem está assistindo também. Você poderia dar um exemplo de um projeto de cinema, cujo esse processo de pesquisa e criação plástica, criação espacial, te marcou? Um exemplo. Eu acho que a minha grande escola de cinema, no sentido de fazer o ensaio sobre a cegueira, que foi trabalhar com um tipo de infraestrutura muito sui generis, mesmo para o cinema nacional. Eu estava acostumada a trabalhar com produções de grande escala, com tempo de produção, mas o ensaio sobre a cegueira foi um momento de 2007, e eu era assistente, eu era um departamento enorme de geração de arte, e a gente tinha que partir desse livro do Saramago, que é espetacular, no sentido da qualidade da descrição plástica que ele traz, da situação. Até engraçado, porque eu visitei esse livro hoje em dia, numa situação de pandemia, mas eu lembro que eu trabalhei nesse filme o tempo inteiro, acho que eu fui a primeira pessoa a entrar no departamento de arte, a última pessoa a sair, foi quase um ano de trabalho. E a minha primeira missão foi trabalhar com o César Chaloni, que era o diretor de fotografia, encontrando a textura do filme, que era uma coisa maravilhosa. Então, a gente passou muito tempo fazendo um monte de testes malucos, de filmar a leite, de entender o que uma leite fazia, de trabalhar com o espelho, de desenhar essa situação, de como é que aquele filme ia aparecer. E para chegar nesse lugar de um filme, eu comecei pela primeira vez com mais intensidade, a mergulhar num ambiente de referências da arte contemporânea. Então, eu lembro de olhar muito pintura holandesa, eu lembro que a gente entrava numa viagem, vamos olhar como é que é a textura da manga do Franz Hals, para achar aquele branco com a leite. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo um trabalho muito interessante, que era pegar o livro, e grifar e fazer um trabalho de tradução mesmo, de todas as descrições espaciais e de figurino que o Saramago trazia para o livro, que a gente trazia para o roteiro. Então, esse projeto teve um tempo de pesquisa muito impactante para todo mundo que trabalhou na equipe. Então, eu lembro que a gente também teve uma situação... Fando esse exemplo, porque um monte de coisas que me informam nas artes visuais começaram ali. E a gente fez um projeto que era preparadora de elenco, acho que era a Cótica Toledo nessa época, que fez uma proposta junto com o Fernando Meirelles, que era o diretor, em que toda a equipe, todo mundo, não só o departamento de arte, mas desde os motoristas de cena, a produtora executiva, todo mundo que estivesse envolvido com aquele projeto, a gente fez alguns dias de workshop de como que era você estar na posição de uma pessoa que fica cega. E foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na vida, dentro de um projeto de construir uma situação visual de um filme, que a gente... Era um monte de exercícios que os atores passavam, de passar um dia inteiro vendado e de escutar sons e como é que... E essa situação, por exemplo, a gente começou a entender coisas, nós do departamento de arte, e a gente não entenderia se não fosse uma vivência física, no sentido de quando você está cego, o que acontece com as manchas da parede? As pessoas vão abaixando e aí a parede fica mais suja embaixo. Então, são coisas que a gente não estava... Quando a gente fizer o cenário, a pintura tem que estar mais suja embaixo. Então, coisas assim desse gênero que... Que faz... Eu acho que o cinema tem essa coisa que é muito interessante, que você tem que aprender para projetos específicos coisas que você não faria de outro jeito. Então, eu lembro, assim, estudar para fazer o projeto de direção de arte do lixo de cena. Então, eu tinha que estudar o que acontece com um metro cúbico, com uma cidade, que o caminhão de lixo para de passar três semanas. Esse era o meu trabalho. Eu desenhasse, estudava, ela pegava coisa do nosso sanitário e falava para o Tulek, que era o diretor de arte, eu acho que a pilha de lixo tem que ter 40 centímetros na cena tal e crescer X na outra, né? E tudo isso era uma coisa feita de maquete, que a gente estudava pra caramba. Eu tinha, assim, todo figurino tinha um projeto de envelhecimento de tecido, né? As pessoas ficavam cegas com a mesma roupa. Então, o que acontece, né? Então, tem uma pessoa que está andando na rua com uma roupa branca. Aí, a gente calculava, né? Então, o que acontece com aquela manja? Vira lixo, vira sangue, vira poeira, vira poluição. E era a mesma roupa que tinha que passar N processos de atingimento, né? Então, foi, na verdade, uma universidade informal que foi um ano trabalhando nesse circo que foi fazer esse filme. Foi realmente o projeto mais importante que é um privilégio mesmo participar, assim, dessa empreitada louca. E era filmada no Brasil, no Canadá e no Uruguai. Não, é, mas, enfim... E tinha uma equipe super pista, né? Então, a gente trabalhava brasileiros, uruguaios, canadenses, os atores eram de todos os atores japoneses, né? Então, acho que foi também uma experiência ali de... Uma vivência de intercâmbio cultural intensíssima, né? Para além de todos esses exemplos que eu te disse. Então, foi uma experiência formadora, de fato. Ótimo. Daí, Fernanda, você acha que, claro, uma experiência como essa e outras experiências que você teve na direção de arte também foram te levando, foram te levando, desculpa, para esse interesse, para a experimentação enquanto artista visual também, né? Porque, enfim... É... Tanto no seu currículo, quanto, claro, estou que anda a sua vida pelo Google. Pude descobrir uma série de participações e presenças, um prêmio até, o prêmio extra que você ganhou como artista visual. O seu livro também, lá em 2010, o... Unhappy Hipsters, que tem essa série de... Essa parte que eu escondo, você achou isso? Não, sacanagem. Tem as ilustrações todas. Eu queria que você contasse, porque, assim, é, claro, eu já já vou contar porque você esconde isso, mas eu queria só te perguntar, assim, porque eu vi o material e acho que é muito bacana pensar que, nessa sua prática como pintora, e antes você falou, assim, ah, era mais ilustração, então vou colocar, assim, pintor, ilustradora, desenhista, que seja. Primeiro que, claro, tem essa relação com o plano, achei muito interessante. Segundo, que muitos sempre produziam, tinha uma relação também com configuração, e eu falo configuração, assim, no sentido de figuras humanas. Terceiro, muita coisa com colagem também. E uma outra coisa que a gente vai voltar nesse assunto depois, muita coisa com a presença do texto, né? Então, acho, assim, muita coisa em inglês, não sei se os textos serão seus, serão apropriações, então eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi essa fase artista visual. Engraçado, ela sempre foi periférica, eu diria, assim, né? Que eu tô te falando, tem esse fichezão, assim, a criança que desenha, né? É ridículo, mas é um pouco, por exemplo, no cinema era uma coisa muito instrumental, quando eu sempre desenhei, Fazia desenho de pré-produção, de quadro, Desenhava cenário, fazia essa coisa super, no lugar da ilustração artesanal, né? Então, eu sei, eu tinha uma coisa meio tópica, de trabalhar, depois de trabalhar no cinema, era trabalhar no exército, então, depois de quase dez anos trabalhando no exército, eu tinha uma certa utopia de falar, não, eu vou parar de fazer isso, eu quero ficar num ateliê fazendo só isso, eu quero ser artista, eu quero trazer isso pra frente, aí eu aluguei quando eu parei de cinema, eu acho que eu fiz em 2010, pouco antes, saí do nove ou dez, eu parei, assim, acho que o último filme que eu fiz foi o Curta com a Laerte, e aí nunca mais fiz cinema, e aí eu falei, não vou ficar aqui nesse ateliê, era um ateliê bem pequenininho, isso era uma coisa super traumática, eu vou fazer uma coisa bem pequenininha, fazendo umas pinturas bem pequenininhas, dependem só de mim, na verdade, eu fiquei ali uns seis meses, e aí só que eu não tinha disciplina, eu queria fazer pintura, uma coisa de pintura, eu acho que quanto mais pintores eu conheço, convívio a pintura é um negócio que não aceita de usar foros, se você pinta, você pinta, você tem como pintar de um domingo quando dá na telha, e aí eu fiquei lá uns meses, assim, fazendo isso, que foi quando eu comecei a trazer todo, a misturar esse lugar que foi dar no pivô, no sentido de voltar a trabalhar no exército de outra forma, eu trabalhava ali, mas super pontual, eu trabalhei um pouquinho para a Coreia de São Paulo uma coisa de ilustração, umas capas para ilustrício, uma coisa ou outra, esse livrinho que você falou, foi, acho que ele foi para a primeira feira da Tijuana, na Gadeira do Meio, e eu lembro também que eu fiz esse livro muito no lugar de uma experiência que eu tinha com desenho de figurino também, do cinema, e, sim, esse lugar do texto também estava, sempre foi esses dois lugares que me interessam na, sempre me interessaram na vida que começaram na faculdade, as únicas disciplinas que eu ia e me interessava no cinema era roteiro e impressão de arte, eu nunca quis fazer nada no cinema como isso, e era uma coisa que, sim, sempre li muito, mas sempre muito indisciplinadamente, quando falo isso, eu sei um monte de coisa, todas mal, então, eu acho que ter esse lugar do fragmento, eu até fiz depois, muito tempo depois de uma exposição que era sobre esse lugar do fragmento textual do Barts, enfim, então são lugares que foram se misturando, e eu não diria para você que eu fui artista plástica, de fato, acho que foi uma fase de transição, e tem até uma história engraçada, quando eu parei de assumir para mim mesma que eu não era mais artista plástica, o Fivô já existia, eu lembro que eu fui pintando cada vez menos, aí eu tinha atendido na parede, eu atendia mais que eu tive, eu atendia o Fivô, eu tinha um quartinho em casa que eu pintava às vezes, e aí ao longo de um ano eu devo ter feito, sei lá, cinco pinturas, já existia a residência do Fivô, eu pendurei todas elas, assim, na parede, olhei para elas, assim, bem profundamente, falei, cara, eu não aprovaram esse portfólio para a residência do Fivô, assim, foi, aí eu falei, puta, se foi, assim, uma solenidade da minha aposentadoria como artista, talvez eu volte, por uns 30 anos, vai saber, mas foi assim, realmente teve um momento que eu falei, tá bom, aí eu peguei, tinha umas tintas em casa, tinha um monte de artista para o Fivô, eu meio que fiz uma distribuição para eles, ó, cara, leve esses materiais, desfiz os ateliês de casa, aí foi quando eu comecei a escrever, assim, uma coisa, eu acho que eu vou escrever sobre pintura, que está aparecendo melhor do que a coisa em si, assim, de novo, outra aposentadoria precoce, foi essa. Você guardou seus trabalhos, Fernanda, ou você destruiu tudo? Tem um ou outro, assim, na casa de um amigo, uma coisa assim, mas eu tenho ido a colocá-los em um lugar bem longe da minha vista, você acabou de me falar que você achou eles na internet, eu fiquei um pouco preocupada. mas olha só, então conta pra já. Mas tem muitos curadores que tentaram ser artistas por um momento, eu acho que é importante. Tem, tem, tem muito, sim, e tem um caso que eu acho que é muito curioso, como, por exemplo, o Pedro França, né, assim, que começou como curador, virou artista, a coisa da curadoria ficou de lado, né, enfim, isso é interessante. Tem até uma zona cinzenta importante aí. Total, total, total. Daí queria te perguntar, claro, né, como, enfim, essa pergunta, obviamente, e acho que a fala poderia ser inteiramente sobre isso, como é que foi o começo do Pivô? Estava vendo que você participou desse projeto imóvel no Copan, em 2011, então fiquei curioso em saber se tem, né, uma relação de uma coisa com a outra, e queria que você contasse um pouco, é, desse nascimento mesmo do espaço, né, eu vi uma entrevista sua, é, super bacana no YouTube, que você fala alguma coisa sobre como o momento que você começou a reparar que as pessoas falavam assim, ah, em vez de vocês falarem assim, eu vou nesse espaço novo que abriu no Copan, você falou que você começou a perceber que em dado momento da história do Pivô, as pessoas falavam, eu vou ao Pivô, então eu queria que você contasse um pouco, assim, desse processo entre o nascimento do espaço e em que momento você sentiu essa virada, né, de que o Pivô se torna um lugar reconhecível, digamos assim. Essa é uma história também um pouco como todos que eu estou te contando agora, cheia de curvas, mas o projeto imóvel tem tudo a ver com o Pivô, né, no sentido que, acho que uma coisa que eu sempre falo sobre o Pivô é que tem muita gente que acha que a gente tem um programa site específico, que eu não concordo, e eu acho que o Pivô é uma instituição site específica, ou seja, no sentido de que ele nasceu para uma situação muito específica, que era o fato de aquele espaço estar fechado naquele prédio, com aquela escala, com a relevância daquele futuro, do edifício de Copan por tantos anos, ou seja, o imóvel, que hoje em dia é sédio do Pivô, da Associação Cultural, ficou inoperante por quase 20 anos, e eu acho que ele tem um lugar que, enfim, é uma discussão longa, mas a gente pode ir tangenciando ela, que para mim sempre foi muito fascinante o fato dele ser um filho bastardo do Niemeyer, no sentido de que é um espaço dentro do Copan, o Copan que foi projetado para ser essa situação, de ser uma cidade dentro da cidade, um pouquinho pensando na UIT da Habitação do Corbusier, de ter um lugar de uma vida urbana totalmente, em que os serviços são integrados para a residência e tal, e eu acho que é um espaço assim, na bula prescritiva do Niemeyer, fazia todo sentido, faria todo sentido existir um espaço de arte e cultura dentro daquele prédio, mas aquilo nunca teve no projeto original, e aquele espaço é na verdade uma área residual do prédio que de certa forma expõe uma entranha que o Niemeyer se esforçou para esconder, no sentido de que a história do Copan é longa, mas no sentido de que é um espaço dentro de um prédio altamente planejado, um edifício moderno, assim como você tinha totalmente baseado na ideia de projeto, que tem uma área de 3.500 metros quadrados para a qual ninguém pensou no que fazer, então acho que tem um lugar que esse ponto sempre me fascinou e o projeto imóvel a gente foi bem nesse momento que eu estava aí parando de fazer cinema, que eu entrei em contato com esse espaço e a gente fez um projeto, era eu e a Alessandra Pérez, que na época trabalhava na Mara Voz, que tinha pouco, muito mais do que eu, ela tinha uma um vocabulário aí da cena das artes visuais que eu me interessava mas não tinha tão diretamente e a gente se juntou para fazer um projeto totalmente improvisado, no sentido de que era bem assim, vamos falar com a pessoa responsável para esse espaço, vamos tentar fazer alguma coisa ali, chamar os amigos e ver o que que dá, então tinha ali uma vontade de trazer artistas para ocupar aquele espaço, na época o projeto novo era só o térreo, o espaço hoje, hoje em dia era ocupado pelo restaurante de La Central, agora vai ser ocupado pela livraria Mega Fauna, que deve abrir assim que as condições permitiram, mas aquela época era só uma grande ruína, todo o espaço que o Pivô ocupa hoje e uma ruína totalmente sem nenhum tipo de, sem condições de receber público, no sentido não tinha não tinha luz elétrica, não tinha banheira, não tinha nada, era uma ruína de um hospital que ficou fechado durante 20 anos, então você imagina como é que estava o estado aqui, então o lugar que a gente conseguiu ocupar numa situação inteligível para receber público era o térreo e fomos fazendo super assim, nessa época eu nem sabia muito bem o que que era ser curadora, qual que era a diferença de ser curadora e ser artista, no caso eu participei com uma artista, mas eu tinha uma intuição mesmo, essa palavra mesmo de que tinha um potencial muito grande naquele contexto, naquela cena, naquele ponto muito específico do centro de São Paulo e também isso vale lembrar que essa época na história foi, segundo semestre de 2011, o Brasil estava em outro momento, as pessoas estavam, tinha todo um otimismo aí de, e uma simpatia enorme por projetos feitos desse jeito, no lugar do vamos levantar, vamos fazer uma coisa nova, vamos reunir pessoas, isso tinha, a cena estava querendo um lugar desse, a situação econômica, política do Brasil era outra, então acho que a gente teve ali nesse momento no projeto imóvel, antes de abrir um retorno muito inesperado de tanto de público quanto de mídia, para um lugar que tinha uma premissa muito específica que era colocar aquele lugar no mapa, de avisar a cidade que tinha um lugar incrível fechado e que aquilo poderia potencialmente ser ocupado com arte, então entre o projeto imóvel e o que for, tem aí um ano, mais ou menos, um pouquinho menos de um ano, então acho que desde que a gente fez esse projeto, esse lugar ficou ficando na minha cabeça e eu sempre achei que eu ia fazer aquilo lá e sair correndo, porque eu acho que eu acho isso até hoje, quase dez anos depois, e aí, e ele fica me assombrando, assim, no sentido que eu começava a levar umas pessoas lá, assim, não tinha acesso ao espaço, então, esse lugar é incrível, alguém tem que fazer alguma coisa a respeito, isso aqui tem que ser permanente, aí eu lembro, assim, na época, todo mundo que eu achava que podia fazer alguma coisa a respeito, assim, eu lembro que na época o Marcelo Araújo era diretor de, era, ele estava a cultura, ele foi lá, aí eu lembro que a Alessandra trabalhava com a turma da Mara Roia, ele falou, olha, nesse lugar, vocês não querem fazer alguma coisa aqui? Muitas pessoas, e aí, no fim, todo mundo ficava tão fascinado quanto eu, e essa pergunta voltava, assim, alguém tem que fazer alguma coisa a respeito desse espaço que está fechado e a gente saber como ocupá-lo, né? Então, assim, isso é uma longa história porque eu estou te contando rapidamente, esse foi o germe do pivô, e aí a gente conseguiu, o que possibilita, na verdade, que o pivô exista é que a Associação Cultural tenha acomodado todo o espaço, no sentido que a gente é autorizado a ocupar aquele lugar sem pagar aluguel, de alguma maneira que o pivô é viável, sempre foi, entre muitas outras, sim, se viável também é um lugar rotinista de falar nesse momento, mas pode passar a ser planejado, foi porque a gente conseguiu esse aval permanente de estar ali, né? Então, essa primeira intuição foi se formatando ao longo do tempo, teve a primeira exposição, teve uma, a primeira equipe do pivô, são pessoas a quem eu sou, assim, muito grata e sem as quais o pivô jamais poderia existir, em sua grande maioria, pessoas do cinema, quase ninguém trabalhava com artes visuais, depois vem da Tiago Sabrita, a Marta Ramos, que trabalhou com artes visuais, que era uma curadora espanhola que estava na cidade, na época, trabalha com a Baró, que foi uma pessoa fundamental para esse primeiro pensamento institucional que o pivô, o Lucas Girardi, que era arquiteto e começou a pensar como é que desfazer aquela coína, o Renato Silva, que hoje em dia é diretor da Mendes Woods, também é, na época, ainda é, mas agora fica cada vez menos em campo, um excelente montador, e aí a gente convidou essa turma, não era nem eu nesse momento, eu estava ali reunindo pessoas, chegamos ao nome do Diego Matos para ser o curador, era o curador que a gente conhecia, ele era muito amigo do Lucas naquela época, então foi o curador que a gente conhecia, um lugar super, assim, a palavra instituição demorou alguns anos para aparecer, eu acho que nessa época a gente falava uma ocupação artística, e aí o Diego a gente foi convidado com uma emissão muito específica, que hoje em dia quanto mais eu penso nesse momento de inauguração, mais eu acho que essa exposição faz sentido, na exposição tinha um título bem sintomático, naquela exposição de abertura, que chamava da próxima vez eu fazia tudo diferente, eu fazia com erro de propósito, que na verdade era uma citação de um filme do Rogério Sganzella, chamava documentário, um documentário que nos anos 60 em que ele caminha ali pela Praça da República falando sobre os cinemas que existiam na região, então o Diego recebeu essa missão ali dessa primeira turma do Pivô, que era devolver esse espaço para o uso público, esse espaço leia-se uma ruína de um hospital fechado há 20 anos sem banheiros, que era o que era nessa época, então a gente conseguiu ali muitas duras penas um financiamento inicial para fazer essa exposição, assim, sem saber como aquilo seria sustentável no tempo, e eu lembro nessa época que eu tinha uma única certeza que hoje em dia também agradeço a minha própria falta de noção, assim, que era nessa época, acho que hoje em dia, às vezes eu falo para a turma que fez essa exposição, a gente fala, cara, se a gente tivesse alguma noção do que a gente estava fazendo, a gente nunca teria feito aquela exposição, né, no sentido de um tipo de amadorismo de produção e misto de idealismo que você só faz nessa época da vida, assim, né, então a gente saiu correndo e fez aquela exposição, e eu sabia que aquilo lá tinha que abrir durante a Bienal de São Paulo, que era a Bienal de 2012 e era a Bienal do Oranço, muito no sentido de, ah, a gente tem que pegar essa turma que está aqui na cidade, tem que mostrar esse espaço, e a gente fez uma festa, assim, de a comba de abertura que foram, acho que nessa, assim, nos meus sonhos mais loucos eu esperava que a gente ia receber, sei lá, 300, 400 pessoas, foram 3 mil, e assim, eu sei que eu passei todo o tempo desse momento, assim, absolutamente aterrorizada, achando que eu ia cair, que eu ia ser preta, que eu ia vir o corpo de bomba, não tinha um papel para nada, assim, nem você pode botar isso na entrevista, senão você é presa hoje falando essas coisas para você, mas a gente é tudo bonitinho no pivô, mas era um negócio, assim, sei lá, a gente fez aquilo com muita energia, de muita gente envolvida, todos os artistas que trabalharam, que foram 12 artistas, eu acho que tem ali o, estou dizendo que a exposição foi muito importante porque foi o DNA do pivô, né, a gente tem um jeito de fazer a exposição, porque eu acho que a, a coisa mais, se o lugar que a gente nunca saiu, na verdade, do pivô, é esse espaço de que, é um espaço onde tem artistas trabalhando sempre, então são artistas reagindo no espaço, são projetos pensados para aquele contexto, e essa exposição foi a primeira vez que a gente colocou ali um lugar de trabalho contigo, né, assim, não tinha nenhum tipo de hierarquia entre quem era a equipe de produção, quem eram os artistas trabalhando, quem era a turma da construção civil que estava arrumando o único banheiro que funcionava naquela época, e eram ali 40 pessoas trabalhando para inventar um negócio que ninguém fazia ideia do que que era, né, eu lembro que teve uma situação muito interessante, assim, nessa peça de abertura, com a exposição do Diego, que tinha alguém da imprensa lá, assim, acho que era até da Fris, porque às vezes eu olho as fotos dessa peça e falo, gente, olha as pessoas que estavam nesse lugar com as ideias de quem era, porque hoje em dia eu teria, como que essas pessoas foram parar lá, né, assim, e aí alguém perguntou, quem que é o responsável desse projeto, como que é, e aí eu olhava, assim, tipo, não sei, acho que sou eu, sei lá, né, então foi um momento muito interessante, e aí claro que essa situação com esse tamanho de, assim, eu acho que a gente trabalhava ali bem no ritmo de produção, bem típico de cinema, você tem que entregar o negócio muito rápido, três meses, e aí você vai embora pra casa e começa de novo, não tinha nenhum tipo de planejamento pra perenidade, né, assim, então acho que essas coisas são as coisas que foram construídas pra chegar, porque eu dei um detour enorme, né, pra chegar nessa sua pergunta de como é que o pivô passou a ser o pivô, tinha essa equação, né, muito feliz, né, que a gente sempre teve noção no começo, que era um espaço de arte dentro do edifício icônico do Oscar Niemeyer no centro de São Paulo, né, assim, então era uma coisa que você fala isso pra gera um interesse quase que instantâneo pra pular a ver, né, e aí foi muito importante no começo criar esse lugar vinculado ao endereço e ao mesmo tempo foi uma coisa difícil de se desprender no sentido de quando a gente começou a já ter um pouco mais de desenho institucional, de pensamento de programa, de ali o começo de um pensamento de governança que acho que até hoje a gente tá trabalhando gradualmente pra consolidar, enfim, né, então, teve esse momento que passou a ser um exercício ativo, né, assim, do lugar da imprensa, como é que a gente chama de comunicação e tal, de colocar o nome e o programa do pivô à frente do fato de ser um espaço de arte no Copano, assim, isso deve ter acontecido sei lá, no fim de 2013 e no comecinho de 2014, né, acho que assim, nos dois primeiros anos que era 12, 13, tava muito num lugar de levantar o apontamento, né, no sentido de reverter aquela situação de abandono, então, tudo que a gente fazia, quando dava pra fazer programação era o que dava pra fazer com que um projeto que já vinha financiado, que a gente tinha abraço pra receber, né, eu acho que a partir de 2014, quando a gente começou a trabalhar com um projeto de plano anual na RONET, de pensar o encadeamento de exposições, de começar a trabalhar com convites, projetos comissionados, de pensar que fazia sentido naquela situação específica, enfim, então, acho que foi bem nesse momento, assim, que o pivô começou a ser o pivô, né, que foi o comecinho de 2014, eu diria, assim, apesar da gente ter feito em 2013, exposições que me ensinaram muito a ocupar aquele espaço, né, essa exposição da Leonora de Barros foi uma exposição muito importante em 2013, eu acho que também foi uma das primeiras exposições que eram do pivô, que de fato nossa equipe de produção fez a gestão completa, né, não era o projeto que vinha de fora, mas em 2014 começou a ter pensamento de programa, eu diria, eu acho, eu acho que talvez responda esse ponto de uma pergunta, sim, sim, agora, tira uma, acho que legal, enfim, você também tocar um pouco nesse tópico, antes de a gente falar dos programas em si que o pivô tem, eu queria te perguntar, assim, tendo em mente que mais ou menos em 2014, né, como você falou um pouco antes, o pivô se configura enquanto uma instituição, né, eu queria essa autoconsciência, digamos assim, esse planejamento, esse desejo, o que seja, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de gestão mesmo financeira do pivô, né, assim, porque eu acho que tem esse dado, por exemplo, tem os leilões de parede que vocês fazem desde o começo, tem também uma espécie de um, eu posso chamar isso, um conselho, né, assim, alguns patronos, de certa maneira, então eu queria te perguntar sobre esses desafios, assim, de estar entre editais públicos cada vez, são menos constantes no país, né, e, claro, estar também num outro lugar, que não dá pra ser ingênuo nesse sentido, que é estar em São Paulo, onde tem um sistema de galerias muito forte, onde tem uma tradição, né, de patronagem, enfim, disso tudo. É, eu acho que é uma combinação, né, assim, acho que tem um lugar que eu falei um pouco desse começo bem improvisado, que era da exposição, mas eu acho que tem um lugar que, pra mim, sempre foi muito claro o tamanho da responsabilidade que é ocupar esse espaço, assim, no sentido de que eu sempre, esse lugar, nesse caso, falo mais pessoalmente, sempre tratei o tamanho que ele tem, né, no sentido de que não dá pra fazer um negócio temporário com esse volume de espaço, com esse lugar, esse lugar em potencial que a gente enxergou aí com esse primeiro movimento que foi a primeira exposição, né, assim, o retorno que teve, a vontade de fazer, enfim, e pra isso ser sustentável, a gente, claro, teve que inventar mesmo uma estrutura de financiamento muito heterogênea, né, no sentido de que desde o começo, né, claro que, assim, as coisas vão se conservando, vão ficando mais simples de manter, mas ainda nada, assim, hoje em dia não é um dado manter o futebol, nunca foi, mas eu acho que é um lugar que a gente tem muitas fontes de receita, nenhuma delas estava, no sentido de que nos possibilita um planejamento a longo prazo, né, então tem algumas estruturas que foram se consolidando aí ao longo dos anos, das quais o leilão é uma parte muito importante, assim, eu sempre gosto de falar isso nesse contexto, essa pergunta aí da economia, do futebol, que acho que o leilão hoje em dia é responsável por quase 40, mais de 40% do orçamento do ano, e é um número muito, muito significativo, então pra mim, cada vez mais que o leilão, a cada edição é uma confirmação do impacto que a gente tem na cena, né, porque o futebol é um espaço desde o início que sempre foi pensado pra ser um espaço de interlocução, de viabilização, de criação de rede, de recursos pra comunidade artística em primeira instância, então o leilão é um feedback, um retorno importantíssimo desse lugar que os artistas, às vezes artistas mais estabelecidos, doam obras pensando que é uma porta de entrada pra artistas no início de carreira, dessa economia que é baseada na doação de obras dos artistas versus as pessoas que compram isso, viabiliza quase 40% do orçamento do ano, fora isso, a gente tem todas as leis de incentivo, né, se o AC, o PROMAC, o PROMAC, federal, municipal, federal, federal, e também lembrando que se ser inscrito numa lei de incentivo não quer dizer que se capta, né, se você é autorizado a captar, às vezes tem uma confusão nesse lugar, né, então tem toda uma gestão aí que também a instituição precisa ter um músculo mesmo pra gerir a prestação de contas e a execução desses projetos, tanto a inscrição que foi também se construindo ao longo do tempo e tem também uma rede importante de pessoas físicas e jurídicas, né, talvez nossos programas de mantenedores amigos, né, que estão, doam cotas anuais mensais de cifras diferentes que é uma que possibilitam também essa economia girar, né, assim, para também um monte de parcerias institucionais com cada exposição que acontece tem a sua economia interna, né, não tem nenhuma, eu diria que não tem nenhuma exposição historicamente no vivo que foi viabilizada da mesma forma que a outra, né, então a gente está sempre correndo atrás de apoios, cada artista também traz uma rede de possibilidades de apoio ou exposições que vêm a partir de uma vontade de trabalhar com outros projetos, órgãos de outros países, enfim, é toda uma rede aí de sustentação, eu diria, que está sempre, está rolando e está sempre por um fio ao mesmo tempo, especialmente num cenário tão complexo quanto o atual, né, não está ficando mais fácil, eu diria. Não, não, só piora. Fernanda, daí eu queria te perguntar sobre, enfim, vou fazer uma coisa bem clichê aqui, como se a gente estivesse abrindo o site do Pivô e vendo os programas que tem, né, acho que a gente vai falar três horas sobre isso também, mas tem uma, nessa mesma entrevista, é comprida a história, é, mas nessa mesma entrevista que você deu, nessa série de entrevistas que era personagens de São Paulo, acho que era o nome, uma hora você fala assim, que um diferencial do Pivô é o fato de que não é um espaço só para se fazer exposições, mas é um espaço também para se fazer arte, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa importância dos ateliês, digamos assim, e sobre esses programas que vocês têm, né, tem o Fora da Caixa, o Hello Again, o Pivô Recebe, o Leilão, você falou um pouquinho, então acho que é mais isso, assim, essa esfera, né, assim, as exposições, o Pivô Pesquisa, né, que se não me engano é o nome relativo das ateliês, as residências, né, ao Fora da Caixa e o Hello Again, como é que vocês vão se estruturando, né, com isso? Sim, é, eu acho que, é o que eu te falei, tudo começou muito nesse primeiro momento que a gente partiu desse lugar de trazer uma série de artistas para o espaço e trabalhar muito sob demanda, né, no sentido, eu lembro muito do começo, né, essa primeira exposição da próxima vez já tinha um intercâmbio geracional importante na seleção de artistas, né, então a gente tinha ali Carmela Gross, o da Coimbra, tinha o Guilherme Peters para a primeira exposição dele, o Daniel de Paula também, né, esse monte de artistas que estavam ali fazendo a sua primeira exposição institucional num lugar que nem era uma instituição ainda, mas assim, no caso não comercial, né, com aquela escala, talvez, de ter um projeto comissionado, né, que é o caso dessa exposição e artistas com a experiência da Carmela, né, então é um grande privilégio nesse lugar de talvez fazer as primeiras perguntas que levariam ao que seria o que vou como instituição e como programa de ter artistas envolvidos nesse processo, né, então a gente ficava se montando em exposição e aí, o que é que precisa, né, nessa cena? É residência, é mais satisfação, é um jeito de fazer exposição, o que é que vocês acham? Aí cada um fala alguma coisa, e eu acho que isso daí impregnou, de certa forma, um modus operandi aí, tanto da maneira de fazer exposições como uma maneira de conceber programas, né, no sentido que, eu acho que essa frase que você trouxe, eu acho que a gente se pretende, assim, como um espaço que está junto de um artista, de um processo artístico, da ideia até o seu período visível, né, ou seja, de criar uma infraestrutura de interlocução material, de qualidade de espaço, de tempo, de interlocução, para que ter propostas que não aconteceriam de outra maneira passem a existir nesse contexto, uma espécie de, sei lá, um ambiente ali que a gente trabalha para que a instituição se adapte ao projeto e não vice-versa, né, no sentido de que, eu gosto de pensar nem sempre, às vezes isso é um pouco mais o tópico do que prático, cada vez a gente trabalha para isso, de ser esse lugar que fica entre o lugar, a galeria comercial, né, no sentido de ter uma pressão mal ou bem qualquer exposição comercial, por mais experimental que seja a galeria, tem um compromisso de retorno financeiro ou de uma relação aí mercantil mais evidente porque é um projeto comissionado em uma instituição e nesse lugar também de ter uma atuação mais livre no sentido de desburocratizar o acesso aos artistas se envolvem muito na própria configuração de uma exposição no Fivô, né, no sentido de que são sempre processos longos em que a gente tenta não falar muito não, né, assim, no sentido de qual que é, o que você quer fazer para esse espaço, qual que é o projeto ideal, o que a gente pode fazer com a estrutura que a gente tem, né, então, assim, coisas que, sei lá, já teve projetos pouquíssimos no Fivô, né, Laura Lima mudando o escritório do Fivô inteiro para o meio do espaço, uma pessoa chapita cura uma laje para a outra, o Alexandre da Cunha coloca atrás umas betoneiras que a gente tem que arrancar a janela do vídeo, coisas que, às vezes, parece que são muito, sei lá, do contexto de uma Bienal de São Paulo, coisa desse jeito, porque a gente no Fivô sempre deu um jeito de fazer isso como a gente pode em nome da execução de um projeto artístico que a gente acredita junto com uma ideia, né, assim, acho que esse lugar permeia todo o pensamento institucional e a maneira como os programas são articulados, do intercâmbio geracional é uma coisa que está no DNA do Fivô desde o começo, né, então acho que esse lugar de ter um programa como o Fora da Caixa é muito importante no sentido que a gente convida um curador para trazer um projeto que por alguma razão, um artista, uma obra, uma prática, que por alguma razão esteve, de certa forma, à margem, teve menos visibilidade do que a gente gostaria, talvez, trazer esse trabalho para um contexto onde tem produção de arte contemporânea de artista jovens, né, que estão ali sempre no programa de residência, que eu acho que também ao longo dos anos o programa de residência começou, de certa forma, um pouco transversal, né, no sentido de que a gente sempre teve artista trabalhando no Fivô desde o dia 1, eles trabalhavam muito mais no sentido de ocupar um espaço que estava vazio, né, o Leandro Sudo, PJ, trabalhando em 2013 porque ele tinha uma exposição que ele precisava pintar umas telas que não cabiam no ateliê dele, ele pediu para vir, e aí alguém escutou que o PJ estava lá, e de repente estava ali o Rodolfo Paridi, o Féu Traveiro, aí veio a BAP, enfim, mas era a Lúcia Cobre nesse começo, então era toda uma situação que cada um pegava um puxadinho ali fazer o seu trabalho, e essa situação foi também evoluindo ao longo dos anos para se formar um programa de residências com mais cara de programa, né, eu também falei que essas palavras pesadas, assim, demoram um pouquinho para chegar, né, a gente tinha ali um programa de uso de ateliês temporários que eu hesitava para caramba, eu falava, não vou chamar isso de residência porque quando você coloca a palavra residência tem toda uma expectativa do que é uma residência, do que a instituição entrega, então a gente também de propósito hesitou em usar a palavra instituição onde tem esse espaço, tanto que o pivô tem uma série de problemas de comunicação até hoje, tem um monte de gente que não sabe o que é, acho que é uma galeria comercial, porque não tem arte no nome, né, o pivô é pivô ponto, né, a pessoa jurídica é pivô de pesquisa, mas assim, você fala o pivô, tem gente falar pivô, o pivô, eu acho que os dois valem, né, então tem esse lugar aí que de uma certa recusa a usar as palavras antes da gente ter a estrutura necessária para entregar esse lugar, né, o programa de residência o pivô pesquisa veio muito dessa, desse convívio constante com artistas que acabou gerando uma demanda cada vez maior de artistas estarem no espaço, o interesse cada vez maior e hoje em dia ocupa, eu diria que um lugar se equipara ao problema de exposições que era mais, mais importante no sentido de ter mais energia do tanto do orçamento quanto do investimento do tempo da equipe, era mais vinculada do programa de exposições e hoje em dia está totalmente equiparado entre o programa de exposições e a residência porque a gente foi entendendo que uma das grandes preocupações do pivô, né, isso eu sempre muito nesse lugar é um pé na prática e outro pé na teoria simultaneamente foi se revelando como de fato uma coisa que é necessária que fazia sentido que ativa aquele espaço nesse lugar que é o que a gente pretende ser que é um espaço de troca entre os agentes da comunidade artística então acho que a residência é dos lugares onde isso é mais palpável no sentido de trazer curadores de artistas a gente do mundo inteiro as discussões acontecem na pesquisa também acho que isso é importante dizer a residência não requer nenhum tipo de produto final ou de uma conclusão é uma residência de processo ou seja, se os artistas se propõem a gente junto conosco a estar no espaço suspenso ali daquele tempo de produção de três meses está em grupo e está aberto a interlocuções e aquilo não tem nenhum tipo de premissa de retorno palpável então acho que tem esse lugar aqui por isso que a gente nos fez a pesquisa que é muito importante eu acho que é quando eu falo que essa é a parte que a gente está articulando a ideia e não o período visível do trabalho está muito vinculado essa relação entre o entre o programa de exposições e o programa de residência na pesquisa agora eu vou rocambole super super eu queria também te fazer uma pergunta que dá um pouco de prosseguimento a isso ainda sobre o pivô que é o seguinte eu tenho a impressão e claro isso é totalmente uma impressão minha que na trajetória do pivô nos últimos anos de maneira progressiva digamos assim os artistas residentes vêm começando cada vez mais a virem de outras regiões do Brasil então acho que é muito natural também na história do pivô que fosse um espaço claro muito voltado à produção de arte em São Paulo o que não quer dizer que as pessoas sejam nascidas em São Paulo enfim uma coisa não tem nada a ver com a outra mas eu tenho a impressão que nesse momento que vocês abrem esse edital que qualquer pessoa pode aplicar e agora curiosamente também nesse momento pandêmico do mundo e parece que o perfil dos residentes ganha muito em diversidade digamos assim por exemplo a turma que estava na residência com a Clarice a turma que vai entrar agora com o Tiago de Paula tem pessoas do Brasil inteiro muitos artistas negros por exemplo eu queria só te perguntar um pouco sobre isso como que são esses desafios tanto de pensar uma residência durante o isolamento social e a pandemia quanto também de ter esse pé em São Paulo que a gente sabe que é uma cena super forte que é querendo ou não gostando ou não um dos grandes corações das artes visuais do Brasil mas também esse contato com outros Brasis com outros artistas com outras regiões Sim, total eu acho que tem várias isso é uma resposta longa também acho que tem algumas eu diria que o pivô a gente está falando dessas raízes históricas está entrando num outro momento o ano que vem a gente faz 10 anos não, no ano que vem 22 a gente faz 10, 10, 9 anos o ano que vem mas assim o germe da ideia o projeto imóvel faz 10 anos o ano que vem enfim acho que passa muito com o trabalho que eu venho fazendo a partir da entidade da Paula que ocupa um cargo de direção de desenvolvimento que é uma instância que não tinha no pivô dois anos eu acho que a gente passou a discutir também esse lugar de sedimentação dos alicerces do pivô como instituição então acho que a gente passa um pouco a se preocupar mais com esse já que a gente já existe já que as pessoas já falam como é que a gente consegue amplificar a nossa atuação no sentido de criar condições para cada vez para complexificar os intercâmbios que muitas vezes a gente tinha uma vontade de fazer mas não tinha infraestrutura material e nem de expertise para fazer um negócio que eu sempre quis me perguntar eu sempre quis que o pivô fosse o mais diverso possível que fosse o mais permeável possível mas a gente passou muitos anos levantando a obra mesmo todo e qualquer recurso que entrava era para construir um pedacinho ali para conseguir fazer uma sala que aí um artista que já estava aqui na cidade era muito mais fácil de conseguir trabalhar naquelas condições eu acho que esse lugar que a gente caminha agora voltando para o Boomerang para a sua pergunta da residência digital tem muito a ver com o fato de que esse 2020 é o primeiro ano que a gente conseguiu felizmente abolir a taxa de uso do atelê o projeto dos atelês tinha ali uma taxa simbólica que os artistas tinham que contribuir para que a se houvesse uma manutenção daquele espaço que eles ocupavam que claro era um impeditivo já era um divisor de águas entre quem poderia aplicar e quem poderia contribuir para uma taxa ao abolir essa taxa também a gente começa a ter um ponto de entrada comum para os artistas isso no digital é muito mais fácil esse argumento não se aplica ao fato de um artista ter que viajar para São Paulo então acho que teve um processo de ampliação do acesso ao edital e também o fato da gente ter esse ano instituído uma outra forma de mediação das residências que cada ciclo tem um curador específico no ano passado a gente trabalhou com a Camila Bechelani que fez esse acompanhamento curatorial do ano inteiro e esse ano a gente está testando essa modalidade que é ter um curador por ciclo que começou com a área agora a Clarice e o próximo é o Tiago e muito por causa desse começo a ideia é que a gente tivesse feito três ciclos físicos a residência digital é uma contingência da pandemia e quando a gente estava já começando o espaço começando a primeira turma de residência no espaço e a gente foi obrigado a fechar claro pelo fato de estar trabalhando com a área que são duas curadoras a Lídia Benedetti e a Marcela Vieira que já tem uma experiência que é uma coisa que o Pivô nunca pensou em ter esse lugar do digital foi muito fácil a decisão de migrar de testar eu acho que também passa muito por essas questões que a gente está falando do Pivô ser uma instituição que tem uma ampla margem de manobra ou seja que faz um luxo a gente poder mudar de ideia e inventar um programa vamos ver se isso funciona volta atrás aquilo ali era melhor vamos restar isso daqui então foi um consenso ali com as meninas da área e os artistas vamos testar esse negócio de residência digital e claro que uma premissa já que a gente estava essa turma ainda estava vinculada a inscrição estava vinculada ao espaço físico por isso que tinham mais estrangeiros do que artistas de outras regiões do país porque os estrangeiros às vezes viabilizam suas inscrições através de bolsas de seus respectivos países e aí com o segundo ciclo que a gente já sabia que seria digital com a clareza primeiro a gente convidou curadores uma curadora que não está em São Paulo que talvez não fosse possível na residência física com questões orçamentárias e demos uma certa um privilégio mas assim a gente na hora de escolher quem seria a turma a gente a gente também olhou com mais cuidado para artistas que estavam fora de São Paulo foi justamente ampliar esse espectro de artistas brasileiros a residência também foi um outro lugar que o digital caminhou para isso é que a gente tem muito mais brasileiros do que a gente tinha no espaço físico porque é mais também muito mais difícil você tendo só esse lugar do discurso da interlocução mais crítica do que a prática do ateliê muito mais difícil você ter também pessoas que não falam português e não faria o menor sentido fazer a residência todo inglês e não tem tempo hábil para uma tradução simultânea a gente privilegiou esse lugar de trabalhar com artistas brasileiros e fora do cada vez mais fora do eixo do Rio tem bastante mas a gente historicamente tinha poucos cariocas até na residência você pode pensar mas tem menos paulistas do que o habitual eu diria por conta dessas coisas e isso aí se segue no ciclo do Thiago também essa premissa tá aí Fernanda queria te perguntar claro terminando também esse capítulo pivô para a gente não ter uma overdose de pivô também mas eu queria vou fazer uma pergunta que vai soar muito cafona mas ela nasceu cafona na minha cabeça agora eu vou falar exatamente como ela nasceu em que medida em que medida onde 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 começa e onde termina a Fernanda diretora do pivô e onde começa e onde termina a Fernanda curadora do pivô porque são esferas diferentes são 20 anos de psicanálise eu queria que você compasse das suas primeiras experiências curatoriais dentro do pivô antes a gente assim pensando claro curadoria nesse sentido o mais óbvio que seria talvez o fazer exposições antes a gente começar a gravar você falou eu estava te contando que uma das a exposição que me fez conhecer reconhecer o nome pivô foi a da Laís Mirra não só a exposição mas a pequena polêmica na imprensa textos respostas a herança maldita ou bendita do Niemeyer isso tudo e aí você comentou que essa seria a primeira curadoria que você trabalhou mesmo assim no pivô que você se entendeu ou que você se assumiu mais como curadora eu queria que você comentasse um pouco assim dessas suas experiências como curadora dentro do pivô porque eu imagino também pelo que você falou um pouquinho aí claro visitando o espaço que tem um desafio muito grande físico espacial ali e claro as exposições brincam com isso cada uma a sua maneira mas é um lugar que é muito diferente do lugar enquanto diretora de uma instituição que acolhe um curador que quer pirar e fazer uma coisa que você nunca faria eu queria que você comentasse um pouco esse lugar malemolente digamos assim da tua ação ali eu acho que isso eu volto pensando aqui é quase esse mesmo lugar que eu te falei da palavra residência da palavra instituição eu tinha isso no nível pessoal com a palavra curadora assim porque de não ter talvez me ter uma formação prática nisso hoje mesmo não ter vindo desse campo na verdade a primeira vez que eu fiz curadoria na minha vida foi no pivô mas eu tinha toda uma experiência grande com o relacionamento com o espaço físico precisamos todo de cenografia direção de arte ou seja eu fui educada profissionalmente dentro da matéria do uso do espaço também é um jeito que eu penso muito a curadoria e isso para trabalhar no pivô é um privilégio que eu acho que cumpri para o mal e para o bem no sentido hoje em dia às vezes eu monto escoção no fogo branco e me dá um alívio sem fim alegria as paredes que fazem o curar são simétricas a luz vem de um lugar só é tudo igual assim enfim mas tem essa situação que eu acho que tanto para mim quanto para os artistas trabalhando ou qualquer curador que trabalha tem esse negócio de receber um pacote de trabalhar ali naquele espaço que é um pacote que é o espaço físico que é tão heterogêneo e o fato de você estar trabalhando no lugar com uma audiência potencial de 5 mil pessoas absolutamente heterogênea que moram ali no Copan passam pela rua do centro de São Paulo e por todas essas camadas que eu contei brevemente de ser o bastardinho do Niemeyer de ser esse lugar que ele fez para esconder de ter toda ali a gente habita a contradição do modernismo num lugar prático mesmo se a gente sabe como se fosse maluco no espaço de Bebona tem aquela coluna central que ela esmi vou botar para ir onde ela apoiou a viga da gameleira por exemplo é a escada de incêndio do Copan que não tem uma porta para aquele espaço então você só comecei a ser sintomático então é um lugar ali que ele nunca ninguém nem acho que nem seja o caso do Copan mas não é por aí mas é um lugar que ninguém desenhou uma porta porque não era para ter ninguém passando ali então todas as vezes que eu penso volto às vezes para a casa de uma abertura saudosa as aberturas que tinham ali mil pessoas eu penso cara que como é importante o simbólico cheio de ambivalência você colocar mil pessoas no lugar que foi feito no serviço dentro do cartão postal de São Paulo então acho que tem esse lugar que é o oposto do neutro o oposto do cubo branco em todos os sentidos então acho que essa situação quando eu fiz esse projeto da Laís eu já estava também totalmente dentro daquela atmosfera em todos os aspectos foi um processo natural também eu lembro que eu vi a Laís foi a primeira teve com esses projetos da Lenora que era uma situação que veio do Rio mas a Laís foi a primeira artista que a gente convidou para desenvolver uma coisa inédita para o pivô no sentido de uma infraestrutura de comissionamento por assim dizer que a gente hoje em dia tem e eu lembro de convidar ela com essa com a primeira pessoa que eu falei desse pacote por isso que eu acho que foi o primeiro lugar que eu vivi como curadora eu cheguei para ela e falei Laís ó tem esse lugar está aqui e aí ela trouxe esse projeto que era a Gameleira que é um episódio trágico da biografia do Niemeyer que a gente construiu no espaço também foi uma coisa que para mim era muito familiar no sentido que aquela instalação era um grande cenário no sentido de que eu sabia muito fazer aquilo e a gente a gente trabalhou com foi a primeira vez que o Buda que era um pessoa que trabalhou anos com a gente também que era um cenotécnico que trabalhou comigo no Ano 2 que eu vi que foi lá para ajudar para quebrar um galho com a instalação da Laís e ficou meio faz tudo que a pessoa que construiu fisicamente boa parte das coisas que estão no privado desde 2014 então são situações que era muito dentro do meu vocabulário mas por exemplo eu não falava que eu era curadora da exposição era meio eu estava ali fazendo mas eu estava fazendo sem saber toda a matéria da curadoria da interlocução artista da resolução espaciais no texto o texto nem é meu um texto que mostra sempre dos antigos que escreveu um texto muito mais num lugar de crítico do que curador escreveu do Recife partiu uma conversa com a Laís estava ali ele se delineando um lugar que eu vi que interessava e aí foi lindo assim então eu acho que o lugar que separa foi esse assim no sentido que também eu fui pensando muito mais na sequência das exposições no desenho de programa que eu acho que essa é uma parte importante que aconteceu esse ano e depois da Laís a gente fez a exposição que foi uma exposição muito importante que foi coisa é que foi uma exposição com o Sildo e o Margarcia Torres com dois gigantes trabalhando juntos que o que a gente fez via pivô que eu acho que é também um das coisas que encoma o programa foi colocá-los em contato nesse sentido eu vou trabalhar com a Alexandra Waldman que é ela não é curadora mas ela faz curadorias eventuais mas conheceu o Mário do México e o Mário falou numa conversa que eu queria muito conhecer o Sildo e a gente facilitou esse encontro e aí acabou gerando uma exposição super experimental de um jeito que o Sildo não trabalhava há muito tempo e no lugar que o Mário foi conduzindo que também não tinha um lugar desenhado da curadoria mas era uma interlocução muito interessante entre quatro e cinco pessoas uma certa mental envolvida nessa exposição então acho que essas duas exposições e a sequência dessas duas exposições tem ali todo um jeito de trabalhar que eu fui talvez aí no lugar mais da curadoria insistindo e consolidando nos próximos anos a primeira exposição por exemplo que eu assinei um texto que estou no crédito que eu sempre dou foi a exposição da Érica na Verzut ela meio que me obrigou a escrever o texto da exposição eu sempre gostei de escrever mas era bem no armário e a Érica falou não eu quero que você escreva esse texto e eu escrevi os textos que eu não assinava vários mas muito mais no lugar de press release então a Érica falou não você escreveu esse texto eu quero que você assine eu quero que seja um texto autoral porque a gente fez uma exposição no lugar da autoria e eu agradeço a Érica a gente é super próxima trabalhou muito junto depois mas a ter me dado uma bronca mesmo nessa situação de vai aí eu assumo seu filho sabe então foi eu acho que foi esse momento de essa conjunção assim que foi caminhando e agora também eu tenho feito também um exercício importante de ter muito com esse trabalho com a Paula que eu mencionei antes de desenhar também separar o programa do pensamento institucional no lugar da sequência de exposições e pensar nessa articulação muito conjunta em programa público com profundamente exposição com educativo são coisas que também dependem de uma certa maturidade e de um também de um lugar de interlocução que hoje em dia tem muito mais ferramentas para ter do que eu tinha quando a gente estava levantando o equipamento como eu estava dizendo há 5, 6 anos atrás é meio natural mas é interessante isso que você falou porque claro já entrevistei muitas curadoras e curadores e tem uma coisa que é muitas pessoas que estão nesse lugar de gestão e de curadoria também muitos ou quase todos que eu entrevistei e nem todos curadores você sabe estão nesse lugar muitos relutaram e aí uns relutam até hoje em se colocar como curadoras e curadores seja você em São Paulo seja sei lá o Paulo Henrique Silva em Anápolis seja a Sanzia Pinheiro em Natal é uma coisa a Sanzia por exemplo na entrevista falou eu não sou curadora eu sou articuladora tenho pavor do peso desse nome então é um processo assim também e como você falou muito bem muito terapeuta às vezes agora já que a gente está falando sobre a sua prática como curadora ou seja sua prática em pensar exposições eu queria que a gente saísse do pivô e falasse um pouco sobre duas exposições coletivas que você fez recentemente falar do Nightfall foi na Mendes Wood lá em Bruxellos e falar da Burrice dos Homens que se fez em São Paulo em 2019 e aí como a gente estava falando antes de começar a gravar também eu acho que é bacana pensar são dois projetos quando você pensa junto com artistas específicos no caso da Nightfall você até curou com uma artista que foi justamente a Erika Persucci e pensar também como que é de certa maneira um método seu de composição espacial da curadoria porque eu acho que tem um modo superante que são coletivas com muitos artistas especialmente por resto dos homens são artistas de muitas gerações na verdade e também de muitos lugares Nightfall também exatamente e me parece que tem um processo que eu até falei esse termo antes também de encaixe ou de adição de imagens você tem uma arquitetura e as imagens vão de certa maneira aparecendo e causando diálogo ou seja por exemplo não me parece que são processos curatoriais em que você por exemplo sei lá falou nessa sala ou nessa parede teremos apenas trabalho de dois pontos entendeu e sim você tem um processo meio que de colagem digamos assim que na minha cabeça viajante eu fiquei achando que tinha a ver claro com algumas imagens que encontrei suas como artista e que você me falou antes de gravar também que também talvez tenha mais a ver com o seu lado diretora de arte eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo de criação também porque às vezes a gente não usa esse termo mas fazer uma exposição é um processo criativo também então eu queria que você falasse um pouco eu acho que tem esses dois projetos tanto esse quanto uma outra exposição que eu conheço muito importante que eu chamava NIDER que foi a exposição que abriu a Mendes Wood em Bruxelas que eu acho que parte também de um certo talvez aprendizado metodológico que eu tive no campo porque eu acho que eu estou cerrando aqui o capítulo do Pivô que também para mim esses anos trabalhando no Pivô tão próximo a tanta gente incrível foi de certa forma a universidade informal de curadoria e artes visuais é uma universidade que eu não fiz no sentido de ter esse privilégio de ter tido tanta informação interessante na fonte no dia a dia eu acho que é um lugar que é o lugar que mais me interessa trabalhar que é esse contato aprofundado com um artista de cada vez então em certo sentido eu tenho uma certa desconfiança muito pessoal apesar de eu adorar como espectadora da exposição coletiva no sentido desse lugar da exposição ensaística eu adoro ver mas eu tenho uma certa dificuldade em fazer porque para mim tem um lugar eu sou muito eu sou muito mais versada em fazer desenvolver projeto comissionado com artista e ter esse contato muito contra um então toda vez que eu sou convidada foram todos convites a ter uma ideia de uma coletiva eu tendo a trazer gente para pensar comigo no sentido por exemplo o Aborreço dos Homens é quase como uma individual disfarçada do Tiago Carneiro da Cunha que volta muito para essa primeira conversa com o Silvio e o Mauro Garcia Torres que a gente começou a conversar a partir das pinturas do Tiago do universo visual do Tiago surgiu o argumento da exposição no sentido de o Aborreço dos Homens é o título de uma tela do José Antônio da Silva mas que a gente usou muito o doutor Pato Neto usou muito esse lugar desse lugar dessa linha fina entre a ironia e a crítica social que é o morte do trabalho do Tiago e artistas que estão sempre não fazendo uma piada mas falando muito sério a partir do humor eu acho que tem esse terceiro morte da exposição isso que eu tenho no Unia e muito mais do que explicar mas não é exatamente um afronte histórico de colocar juntos mas de achar um jeito de pensar a visualidade do trabalho acho que era essa linha condutora na exposição e aí quando isso vai para o espaço também tem uma certa liberdade que para mim tem muito a ver com o encontro é uma prática de colagem mesmo o argumento ele é elástico o suficiente para permitir uma certa fluidez de montagem que a gente também traduza o objetivo é que a gente traduza no espaço o argumento mais ensaístico a parte mais teórica conceitual para mim é totalmente um aprendizado da direção de atos como é que a gente parte de um roteiro pré-estabelecido no sentido da publica do autor e tem que tomar todas as decisões para aquilo que são personagens então está escrito lá a mulher entra na sala a mulher está vestindo uma roupa a sala tem uma arquitetura X se ela está de vestida de saia se ela tem cabelo comprido se ela está de óculos se ela tem uma cadeira ou não são todas as decisões do diretor de arte eu acho que tem um lugar assim que eu tenho é o lugar que ficou que eu fascino por essa situação de espacialização de um argumento que eu acho que é o lugar que me interessa na coletiva e o Nightfall foi também um processo muito divertido de fazer nesse sentido que foi um processo com a Erika e o Milová que é um curador também mas também o Milová tem um jeito de trabalhar muito dele assim no sentido de que ele está sempre procurando o lugar da experiência na exposição ele trabalha muito com eventos com o projeto Stromboli também que é que é guiado cada vez por um artista enfim então também não é um curador que tem uma prática mais acadêmica e do campo de rio então foi na verdade uma a gente tinha uma premissa clara que era estava trabalhando na Bélgica nos Países Baixos dessa tradição da pintura do macabro na pintura que tem ali as macabras tem essa tradição de pintura figurativa assim um pouco o lugar do Emissor do Feliciano Robson enfim essa turma toda que é muito específica daquela região que é um gênero nem está falando do gênero mas a gente quis fazer uma investigação livre também associativa dessa situação do sinistro do sinistro em relação à pintura no sentido da pintura como como a mídia que supostamente é o nosso Vanitas que é o guardião da memória que é uma coisa que guarda valores financeiros históricos e quanta complexidade tem em falar qualquer uma dessas coisas de ambivalência então tinha na verdade uma linha super clara porque juntar aquelas pinturas uma gênero por assim dizer mas o espaço também se propunha a criar uma atmosfera de uma pintura de um Vanitas é Flamengo e tinha gente que ficou pecando inclusive os Vanitas Flamengo mas também tinha artistas do mundo inteiro artistas nesse lugar da figuração enveredando para o sinistro e macabro outra noite na caída da noite então a exposição tinha esse lugar assim também teve uma performance na abertura que foi incrível uma das coisas mais incríveis que a gente fez também foi o que era a Kimbera Poller que é uma cantora punk que cantou na abertura então também tem um lugar de também essa exposição que eu fiz o Níder que era baseado no Neu do Bates tinha uma premissa muito específica também que era abrir a galeria era a mesma galeria inclusive em Cruxelas que era uma proposição feita para os galeristas a gente é super próximo a gente é amigunça da vida toda então tinha esse lugar do afeto importante que acho que às vezes é um lugar meio tabu de se falar no campo das artes que a gente fez questão de celebrar no sentido de abrir a galeria lá que suspender a galeria no tempo e espaço porque a galeria era antes de ser ocupada por eles era uma casa de uma família então de deixar de propósito os dois meses da exposição ela entre a memória de uma casa de família e é uma galeria por vir uma galeria que já tinha uma história consolidada num contexto no Brasil que abriria ali uma nova capítulo mas trazendo sua pagagem então esse lugar de respeitar o tempo da viagem então as obras eram todas na verdade essa foi o tempo se você não me perguntou mas foi quando eu me reconciliei com o meu passado de diretora de arte acho que uns anos quando eu comecei a estudar o que era ser curadora eu achei que eu nunca mais podia pensar em cenografia na vida que era antagônica então eu precisei ganhar um pouquinho de confiança para retomar esse vocabulário e foi para mim uma coisa muito redentora fazer essa exposição inclusive fazer essa exposição fora do que vou em que eu podia fazer só a curadoria que foi assim uma benção agradeço os meninos amigos que me verem essa entrevista até hoje pela oportunidade de ter trabalhado livremente muito feliz só fazendo curadoria pela primeira vez porque quando eu faço curadoria tem todo a gestão que se mistura ali então foi muito importante porque foi uma exposição instalada como uma casa eu fiz esse link com a Queimbra que é cantora de ponte porque nessa exposição tinha o Dries Bono que é um designer de moda no meio então para mim é uma coisa também importante toda vez que eu faço coletivo às vezes dá uma ter uma liberdade no campo do que já que a gente está falando de uma exposição ensaística em torno de um argumento de trazer coisas que não necessariamente são lidas sob a rubrica das artes visuais então tem todo um lugar que ela ficou instalada meio casa meio exposição meio cubo branco mas não anulando a casa que aí eu diria que eu acessei todo o repertório que eu tinha de dressing mesmo de cenografia de montar produção de objeto que é totalmente do vocabulário do cinema no pivô por exemplo eu nunca fiz isso só nessas só nessas escapadas aí de gantuais Fernanda eu queria fazer uma última pergunta antes de ir para as imagens que eu acho que é uma pergunta que tem a ver um pouco com isso que você falou da Mainswood de fazer essas exposições fora do Brasil também que é justamente sobre um certo vou usar esse termo também que acho que não é o melhor termo mas você vai entender que é um certo processo de implementação internacionalização da sua prática ou seja quando a gente olha essa trajetória recente tiver muita atenção como você tem muitas conexões fora do Brasil e atua muito fora do Brasil também seja como jurada seja como viagens de pesquisa seja como comitês comissões etc e seja especialmente em duas coisas queria que você falasse um pouco antes de a gente mostrar as imagens que é na sua prática como escritora então assim eu acho que é legal frisar isso ai que piada infame frisar que você escreve na Frise é a editora também da laboratória da Frise não pensei nessa piada infame que vergonha mas vamos nessa e também tem texto na Mousse na Carriedar na Terremoto trabalho também na Exhibitionist então eu queria te perguntar primeiro assim como que é qual é esse lugar da escrita sobre arte na sua trajetória como você falou ai deu a entender também uma coisa que você está cada vez mais tirando do armário e acho muito importante tirar do armário também ai uma segunda pergunta que tem a ver com isso é como que é de certa maneira muitas vezes estar num lugar de escrita pensando Brasil e América Latina né porque nessa visão dessas publicações são todas advindas de um certo questão da Terremoto de um certo norte hegemônico né como que é também muitas vezes ser vista como a curadora ou a escritora brasileira ou latino-americana e ai tem um dado legal nos seus textos que muitos deles não falam exclusivamente sobre arte mas também sobre o momento político sobre a cena por exemplo ou seja não todos são reviews são críticas de uma exposição ou perfis de um artista etc e ai claro como a gente está falando antes também é sua atuação e colaboração com o Cádiz como é que tem sido esse processo de colaboração e como que é também pensar a curadoria né como esse diálogo e essa possibilidade de apontar aquisições de obras enfim um lado que também é curadoria mas que muitas pessoas enfim colocam no lugar mais de conselheiro né como é que você vê isso tudo é acho que é outra palavra pesada essa da escrita que eu também agora também precisou também ter esses sei lá suficientes textos publicados toda vez quando eu for escrever um amnib eu falo será que dá para pôr escritora porque para mim escritora é um negócio muito sério eu preciso escrever romance eu tenho uma eu tenho uma devoção absoluta pela linguagem a ponto de achar que eu não posso usar essa palavra em vão foi até mais fácil usar curador acho que é mais recente as pessoas sabem menos o que é você falar escritora é um negócio que vem ali assim sei lá eu penso no Machado de Assis né você fala pô você publiquei meia dúzia de textos aí se eu falar que as suas escritoras não dá então é um pouco assim mas eu acho que piadas à parte é um lugar que acho que volta para aquela situação que a gente está fazendo um início de psicanálise aqui que eu te falei da hora que eu tirei minhas pinturas da parede porque eu não ia provar aquele portfólio foi um divisor de águas no meu entender da minha prática expandida porque eu acho que ali eu fiz duas coisas eu achei que ter tentado pintar e me frustrado é uma ferramenta maravilhosa para escrever sobre pintura no sentido de que eu adoro escrever sobre pintura então eu sei eu sei a dor e a delícia que é tentar pintar conseguir pintar não conseguir o que implica né no sentido que me instrumentaliza largamente tanto para olhar quanto para quanto para escrever sobre achar qual é o adjetivo que você usa para aquilo ali que você está vendo né eu gosto muito dessa situação que eu acho super a ver também do jeito que eu penso curadoria né o jeito que eu escrevo é sempre meio misturado assim da experiência de estar na presença física pra mim é super difícil escrever sobre uma coisa que eu não estive na presença física uma exposição que falando mais assim num lugar da crítica acadêmica ou num lugar da história da arte que eu acho que não é muito muito mais no lugar talvez do jornalismo cultural do que da história da arte que eu acho que eu tenho essa relação com tá vendo o negócio pensando ao mesmo tempo juntando com uma coisa que eu vi num outro momento isso vai acho que esse lugar que você chamou de internacionalização passa muito por isso por essa pelo que vou né claro eu acho que o que vou também me abriu muitas portas no sentido quanto mais a gente foi trabalhando tendo projeção mais convites foram aparecendo mais viagens acho que eu viajei muito na verdade falando sobre o modelo institucional mesmo que eu não sabia muito bem o que que era acho que eu sigo não sabendo mas agora um pouco mais mas tem todo um negócio de falar sobre modos que acho que esse lugar do novo institucionalismo que é uma discussão que acho que existe muito fora do Brasil há muito tempo agora vou estar até indo para o outro lado mas eu fui bastante convidada para falar sobre o que a gente fez ali né no sentido e por que e como naquele contexto específico na relação com a ruína com a história com a relação com a minha mãe tudo isso eu acho que essas coisas toda vez que eu ia sempre peraí já que eu conseguia se eu vim até aqui vou ficar um pouquinho mais vou ali no lugar vou pensar uma pessoa e fazer assim e toda vez que eu viajo eu acho que até eu diria que toda a situação não importa para onde eu vá eu tento fazer visitas a estúdios de artistas de dar um jeito de achou ver quem que está aqui como que é essa cena como é que funciona de tentar de fato fazer uma leitura e buscar paralelos possíveis com a minha realidade mais imediata de São Paulo do Brasil dessa cena talvez assim de artistas mais em vez de carreira que estão ali pela residência eu estou sempre tentando dar um jeito de trazer gente levar gente e isso implica um certo conhecimento de outras cenas acho que é uma coisa que eu gosto muito e que eu me deixo fazer que aí também vereda para sei lá você acaba tendo um repertório que as pessoas sabem que você tem que você chama como um júri que tem sei lá eu consigo falar como é que é a cena da Bélgica do México da Argentina dos Emirados Árabes claro que nunca com o aprofundamento que eu tenho em São Paulo mas é difícil também achar uma pessoa que tem esse repertório que como você falou é do norte quando você vem do sul você tem que carregar deixa eu ver a prevista com a Solange Parcas fala uma coisa parecida assim tipo você acaba invariavelmente tentando e tendo a responsabilidade é uma responsabilidade enorme eu toda vez desconfio quando alguém me coloca nesse lugar de porta-voz da América Latina que acho que é um pouco esse lugar que eu ocupo na Cádiz também acho que a Cádiz tem essa é uma instituição muito interessante no sentido de que eles problematizam o lugar das divisões geográficas que é uma coisa que me interessa muitíssimo esse dado de ficção que é América Latina num certo sentido ainda mais a relação do Brasil na América Latina eu acho super problemático você falar América Latina com uma ótica só brasileira que o Brasil você sabe a gente às vezes historicamente tem mais relação com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental do que com o Peru muitas pessoas estão trabalhando há muito tempo para tentar reverter mas eu acho que a gente está amplamente em processo espero contribuir para isso são situações de tentar evitar essa acho que eu sempre tenho que me colocar numa caixa dar uma desviada no certo sentido eu acho que é meio por aí esse trabalho que eu faço na caixa eu acho que também é muito legal no sentido de ter o privilégio a oportunidade de poder levar nomes para esse contexto de indicar artistas de celebrar encontros de repente facilitar a entrada de um artista jovem brasileiro numa coleção institucional internacional relevante de ser remunerado por isso de intermediar processos que às vezes isso aconteceu algumas vezes assim de envolvem uma aceleração de uma espécie de profissionalização em artistas de carreira que tem que configurar o seu trabalho para caber numa coleção pensar em coisas de outro jeito como é que eu faço a caixa como é que eu faço isso como é que eu cobro então a aquisição da Cádio não está necessariamente vinculada a uma relação com galeria então às vezes eles têm que ver uma prática importante de fomentar artísticas de carreira de acompanhar rejetórios e também de criar essa situação que para mim é muito rico trabalhando lá porque eles têm curadores do mundo inteiro então acho que toda vez que a gente indica uma obra ela é vista por um curador da América Latina da Europa da Ásia tem curadores no mundo inteiro trabalhando e a gente tem que chegar no consenso ou seja eu tenho que também é uma coisa de ampliação de repertório muito importante para mim porque eu tenho que estudar o Sudeste Asiático ou a China Continental coisas que não necessariamente fazem parte do meu repertório e eu tenho que também defender o trabalho de um artista brasileiro ou latino-americano para um curador chinês que eu acho que tem um que eu acho que para mim tem sido é um trabalho relativamente recente tem sido muito rico estar nessa situação que é aí eu acho que é bem misturado mesmo um lugar do institucional conselho e curatorial porque a gente tem que defender a aquisição com argumento curatorial e tem que defender a importância daquela obra em relação à representatividade de uma região então aí mistura todas as questões que me são caras em todos os aspectos é um trabalho muito muito legal nesse sentido e com a Cris é meio parecido também esse lugar de estar nessa situação de sugestão de pauta da América Latina eu faço um pouco esse trabalho de quais são as exposições que vale a pena eles não sou eu que escrevo tudo mas eu geralmente indico quem escreve eu falo ah, tem uma exposição que não dá para notar ah, tem um projeto novo surgindo aqui eu vou falar tem essa pessoa legal eu acho que mistura muito também a pesquisa que eu faço para o pivô quando isso é uma pesquisa que eu faço para cá de uma pesquisa que eu faço para a Cris eu fico sempre pegando o bolo e passando que eu acho que é o nome do pivô do pivô no basquete é meio isso você pega e passa eu me sinto eu me sinto dentro do giro sempre é uma premissa o nome eu acho que é o que é de criar um espaço perene de encontro mas tem vários nomes tem o pivô da passarela que é a giradinha tem o pivô do basquete que é a pessoa que pega a bola e passa e tem uma que eu aprendi também alguns anos atrás com um residente da República Tcheca que estava lá que me falou que o pivô é cerveja em colonia em Tcheca tem um adotado quando eu explico o que é às vezes eu falo que é cerveja em Tcheca dependendo da situação quando eu preciso quebrar o gelo eu falo não, não o que é o que significa pivô cerveja em Tcheca Bom, vamos mostrar aqui as imagens ótimas que você selecionou vamos torcer para não travar ótimo não travou então Fernanda você escolheu três imagens queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu elas três e por que elas são importantes para você São três imagens da mesma exposição que aquela que eu falei que laborou na Mindwood em Bruxelles que eu falei porque que ela é cara para mim no nível pessoal que acho que foi a minha reconciliação com o meu passado de direção de artescenografia de trabalhar só como curadora não foi a primeira vez não, mas foi a primeira vez por mais tempo eu fiz uma exposição na White Cube antes mas foi a primeira exposição que eu entendi como fazer uma coletiva grande com uma responsabilidade de inaugurar um espaço tinha toda essa questão e aí também essas fotos são do Mauro Restief acho que também é um outro lugar que eu já falei que é muito caro que é sempre ter interlocução com artistas e tudo o que eu faço então o Mauro era artista participante da exposição e ele foi convidado onde a gente convidou ele para fazer uma espécie de making of backstage onde está ali presente enquanto aquela situação toda que eu te falei que era uma suspensão entre o espaço doméstico e o espaço da galeria comercial e como registrar esse lugar que a gente tende a não levar em consideração que é o tempo e a experiência física da viagem e como isso te impacta de sair daqui e chegar ali a gente sempre pensa como a gente sai como a gente chega e ignora o trajeto então essa era uma exposição sobre celebrar o trajeto e eu acho que é muito importante ter esse registro com esse registro com a sensibilidade e a genialidade do Mauro Restief que é um privilégio ter esse processo que foi tão interessante para todos nós registrados e é uma tangente da exposição acho que tem um lugar que é muito legal que é a parte que eu mais gosto geralmente que são as montagens e são esse lugar que fica essa aí é a abertura na verdade essa obra na parede é uma obra do Rune logo do Marzini na Europa então a gente também estava um pouco nostálgica a gente estava falando dessa situação de aglomerações felizes em torno da celebração de uma abertura de uma exposição que eu acho que eu acho que é uma parte fundamental do que a gente faz que é a hora que o público chega e a hora que os artistas estão ali e a hora que todo mundo que trabalhou está dividindo esse momento de ufa o que fizemos abre e divide uma cerveja então são coisas aí que eu acho que essa exposição era uma exposição que falava também muito desse lugar da mídia do espaço expositivo como um espaço de encontro e troca de afetos eu acho que isso pra mim é uma coisa muito importante não só nessa mas como em toda a minha linha de trabalho e nas exposições eu acho que celebrar esse lugar é sempre importante tem essa imagem aqui tem essa outra também né essa aí é uma foto bem da montagem é um trabalho da Paula do Bosque no fundo é o trabalho do Mauro é o trabalho do Pastor Bosn antes da Belda e é esse lugar que eu acho que eu adoro essa foto que você não sabe muito bem o que que é já tá no lugar o que que não tá tem as escadas no meio tem por exemplo essa linha aqui na porta no caso é uma canaleta mas por isso é uma obra então acho que o Mauro registrou muito bem esse lugar do eu acho que essas decisões que a gente vai tomando no dia a dia e nesse caso da exposição também super foi muito intensa a convivência com os artistas a Paloma tava lá meio que finalizando a obra no espaço aí tava Katia Cavocchi mostrando o terra Adriano Costa ao mesmo tempo aí também tem uma exposição que eu trabalhei nesse contexto com muitos artistas que eu tinha muita proximidade assim artistas que eu já tinha trabalhado com artistas que eu queria trabalhar com artistas da galeria do programa da galeria então foi uma coisa que ela tinha muito menos uma premissa argumentativa mensaística do que possibilitar um encontro entre pessoas que ocupariam aquele espaço com arte pela primeira vez né acho que foi uma situação importante aí também ligada na metodologia e tinha também essa outra imagem essa é outra de montagem que é essa aqui é o pedaço da galeria que eu estava instalando uma estela mais iludida que nós lá em cima essa é a Katia Cavocchi que fez uma exposição linda no Pivô no 2019 a última exposição montada no espaço com o público foi a dela a gente desmontou e foi a pandemia e aí o Adriano Costa que também é um grande amigo próximo que teve na primeira exposição do Pivô e também se conheceram nesse contexto então toda uma situação que que claro que tinha tinha um argumento importante de entrelaçamento de por que esses artistas com aquelas obras específicas claro mas também tinha esse dado de ter muita coisa que surgiu a partir da relação no espaço coisas que eu não tinha pensado coisas que eles trouxeram então não era uma exposição que tinha uma planta acho que voltando um pouco para a sua pergunta que tinha uma planta muito que a gente chegou lá depois o número e o certo ela se montou através dessa lugar quase diria performático mas um lugar de convivência radical aí estava todo mundo fazendo a galeria a produção estava chegando as cadeiras as impressoras as obras tudo junto foi uma situação bem parecida com a só que não só que com menos responsabilidade do meu lado no sentido de eu ter que destravar a porta que da abertura da próxima vez ia fazer muito diferente no futuro no sentido você inaugurar um espaço junto com uma exposição e montar as duas coisas simultaneamente que eu acho que estava super impregnado ali na exposição não ótimo ótimo escolha e acho que o trabalho do Mauro claro incrível e acho que é isso uma forma também de você não sei eu acho que é todo um diferencial também de você pensar o registro da exposição também como um trabalho parece que é um pouco o que o Mauro estava propondo ali a gente fez um livro depois também que ficou super lindo que não é um catálogo é um livro o Mauro fez a pré-produção a gente fez a exposição e o livro é meio uma outra os mesmos artistas produziram uma nova obra para a mídia do livro foi super legal Fernanda uma última pergunta antes de eu me despedir de você a nossa pergunta surpresa então é bem simples a cada sete curadoras que eu entrevisto eu giro a pergunta você está sendo a curadora de número 45 então a gente já está indo aí para o sétimo bloco maravilha é simples e é complexa a pergunta eu queria que você me dissesse um verbo que você julga que seja um verbo que de certa maneira norteie ou mais que norteie para pensar criticamente o norte solarize a sua prática e pensamento curatorial qualquer verbo mas só um porque essas coisas perguntas sacanagem é essa é mas a coisa das perguntas surpresas às vezes eu falo um isso e me falam sete enfim então só um um verbo nossa estão vindo substantivos mas não não pode substantivo não pode substantivo você pode verbalizar o substantivo é mas ficava mais bonito o substantivo talvez entrelaçado eu acho mas eu acho entrelaçamento mais legal mas por que entrelaçar me fala um pouquinho o que você acha que é essencial entrelaçar eu acho que tem junto a todas essas pontas aí que eu te falei desse desse lugar híbrido cada vez menos híbrido talvez que eu ocupo entre institucional entre gestão entre a curadoria entre a escrita enfim eu acho que eu acho que pra mim é esse lugar de estar sempre procurando dar uma volta fazer uns laços e desfazer outros assim entre práticas entre processos entre pessoas entre espaços entre pessoas eu acho que tem eu tenho esse lugar eu gosto muito uma coisa que eu adoro fazer eu não falei isso as pessoas que mais me dá prazer é facilitar encontros assim acho que é uma coisa que eu tento fazer o máximo que eu posso de colocar pessoas em contato de lembrar de alguém que eu conheci um curador um artista um jornalista ou alguém que passou por vivo alguém que eu lenda minha infância eu tenho essa coisa que me eu fico muito feliz quando eu vejo de fazer match assim você fala ele pode fazer um trabalho alguém que se conheceu no vivo fez uma exposição abriu um espaço tem sim eu tenho muitas histórias dessa ordem assim eu acho que é das coisas que eu mais gosto de fazer tento fazer o máximo que eu posso ficar meio por aí junto essas coisas todas ótimo muito bom Fernanda olha então te agradeço pelo tempo disponibilidade e interesse nessa entrevista queria dizer que claro grande admiração pelo seu trabalho seja no pivô seja fora dele também eu acho que na verdade é só um começo na verdade e fico bem feliz na entrevista você ter falado sobre esses atos de saídas de armários como escritor educador acho que é muito importante e acho que enfim acho que eu fugir acho que eu fugir da escola e eu tenho essa culpa de usar as palavras talvez tenha dar liberdade assim não, mas eu ia falar assim eu acho bacana porque tem claro pessoas que passam a vida inteira sem conseguir dar esse salto por várias questões enfim então acho bacana ver como você parece estar nesse processo aí de pouco a pouco ir entrelaçando como você falou e se colocando publicamente então enfim eu fui curioso para ver os próximos capítulos os próximos percursos você pode ter também então é isso só agradecer expressar aí a admiração muito obrigada é um prazer enorme conversar contigo Rafa e parabéns pelo projeto que está incrível ter acompanhado que fôlego também vai ser um para a gente do ramo é um privilégio escutar tanta gente incrível falar desse ponto assim então acho que está muito legal muito obrigado bom então conversamos aqui com o caso que tenha ficado até aqui da nossa entrevista e acabou de conversar com a Fernanda Brenner curadora que reside em São Paulo então fui convido vocês a clicarem e verem outros vídeos desse canal de entrevistas então enfim muito obrigado pela sua presença virtual aí do outro lado e até a próxima e até a próxima Obrigado.